Bom dia, bom dia menino, bom dia Tadeu, bom dia Lingueta, bom dia, bom dia Pidonso, bom dia Narigudo, cara, faz tanto tempo, é que nem eu falei ontem à noite aí, o pessoal zoou aí que a Anitta estava, acho que um ano quase sem nada, passou um ano sem nada, e o Tadeu já fazia cinco anos que não tinha nada, eu falei rapaz, ganhei todo mundo, eu já tô com oito anos sem nada, só não lembro qual foi a minha última festinha, faz muito tempo, beijo do gordo, Chico de Santana de Parnaíba, oito anos sem Chico? Deve ser casado.